Marcas de estrelas do mar Fondamos a baida africana Entre as areias encalhadas E os bebês que arranham em carinhos calvos E sim-nos de uma boia para desencar Como que vieres deslado a fazer de pés Marcas de estrelas do mar Marcas de estrelas do mar Seguros com o sol, só uma mancha no céu Marcas de estrelas do mar Marcas de estrelas do mar Marcas de estrelas do mar Amém. Ainda corremos e ainda nos fechamos nos baraquinhos de amor. Mas é mais profundo e mais tarde o pensamos e tudo se gasta e todas as nossas boias de amor fazem. E depois do tempo e afogamos. E depois do tempo e afogamos. E depois do tempo e afogamos. Páquas e carabờies, Marcos. Marcos e estelaos do mar. Será que é o que você acha? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma tacada. Bora, pessoal.